Bom, algumas pessoas eu ouvi falando que tá com a honra com um cadeado, a sua honra aqui tem um cadeado. O que que acontece? Como que faz pra você tirar esse cadeado da sua honra? Pra você tirar o cadeado, você vai ter que jogar várias partidas se comportando bem, recomendo até que você nem use o chat no LOL, que aí, eventualmente, ela vai desbloquear, tá? Então, vai jogando, vai jogando aí, sem ficar trolando ou dando rage no chat, que vai desbloquear, beleza? Se eu tirei sua dúvida aí, deixa o like, se inscreve e até mais.